E aí, literais e literárias, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Luiz e hoje a gente vai falar sobre a Saga do Crone. Essa saga, outro produto aí que faz a gente ficar aquela sensação nostálgica a partir do momento que a gente começa a folhear essas páginas aqui. Então, antes da gente começar a falar realmente sobre a Saga do Crone, deixa eu fazer aqui um parêntese aqui pra agradecer a editora Panini por ter me reenviado essas duas edições aqui que tinham vindo danificadas e a editora mandou aqui pra mim novamente. Só que agora estão perfeitinhas aqui, tudo bonitinho conforme manda o figurino. Pra quem sabe no vídeo anterior, em um dos vídeos anteriores, eu falei sobre algumas edições que eu adquiri e veio algumas danificadas, entre elas estavam essas duas aqui. Agora a Panini fez um trabalho perfeito aí, sem burocracia, sem nada nesse pós-venda dela. Obrigado, Panini, aí por ter mandado de novo aqui as edições. E agora sim, eu posso fazer esse review aqui pra vocês, né? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos lá. Antes da gente começar as coisas que os trabalham aqui, vamos já deixar aqui fazer aquele ritual nosso aqui, que é... Deixa seu like aqui se você ainda não deixou seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative as notificações pra você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Sessão Literária, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a saga do Clone é uma das melhores sagas... Uma das melhores sagas... Nossa, forcei muito a barra aqui, né? Mas é uma saga que é uma saga meio polêmica do Homem-Aranha, né? Por que que ela é polêmica? Porque tem muita gente que detesta essa saga do Clone. Muita gente mesmo, principalmente a galera americana lá, né? Os americanos detestam com todas as forças essa saga do Clone. Mas muito, muito, muito. Eu particularmente gosto porque eu acompanhei isso, né? Então aqui pra mim, assim como o Spawn, a saga do Clone, ela tem um apelo nostálgico muito grande, cara, sabe? Tipo, porque é uma parada que veio assim... Me marcou muito, principalmente esse uniforme aqui do Clone. Saca? Tipo, quando eu vi isso aqui na banca, no formatinho da Abril, eu pirei, 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 né? E assim, qual é o grande lance aqui, né? Porque assim, a saga do Clone, ela é uma junção de vários títulos que tinham na época, simultaneamente no cenário aqui. Aqui no Brasil, a gente tinha dois títulos que eram A Teia do Aranha e O Espetacular Homem-Aranha. Já nos Estados Unidos, tinha o Web of Spider-Man, né? Isso tudo simultaneamente. Amazing Spider-Man, Spider-Man e Espetacular Spider-Man, né? Espetacular Spider-Man. Então tinha todas essas em simultâneo. Então aqui, por exemplo, às vezes a gente tinha aqui, ó. Ó, aqui por exemplo. Aí vinha aqui, ó. Primeiro aqui, a gente pode ver aqui, ó. Vendo aqui, ó. A Teia do Aranha. Aí a próxima edição que continuava era Amazing Spider-Man. E aí continuava, né? Poder e responsabilidade, cada uma ia pulando para os títulos. Então a gente tinha uma edição, aí vinha as historinhas ali. Por exemplo, no Espetacular Homem-Aranha. Só que em vez de continuar no próximo volume do Espetacular Homem-Aranha, continuava na Teia do Aranha. No próximo volume da Teia do Aranha. Então ficava naquilo. Você era obrigado a colecionar mais de um título do Homem-Aranha, né? Principalmente. Né? E qual é o lance aqui? Então essa saga, ela é um pouquinho longeva, ela é um pouquinho grande, extensa. Tanto que a Panini tá prometendo 18 edições, só que 18 edições não completam, não finalizam, não resolvem as coisas da saga do clone. Então, possivelmente, pode haver aí uma segunda temporada da saga do clone. Mas o grande lance é o seguinte. Aqui o primeiro volume, ele é meio que uma preparação de terreno pra poder virar saga. E o segundo volume aqui, ele vai ser meio que uma espécie de origem do Aranha Escarlate, tá? Que é o clone do Peter, né? Então esse aqui não é tipo nenhum spoiler grandioso, mas é isso, tá? E aqui ela vai começar num ponto muito específico. Que ponto específico é esse? É um ponto em que a tia May, ela vai ter um infarto por conta das coisas que estão acontecendo na vida dela, do Peter e da Mary Jane. Então ela vai ter um infarto, vai ficar internada no hospital. E é justamente por causa desse infarto que o Aranha, o Aranha, né? O Homem-Aranha vai se encontrar com o clone dele que já estava há muito tempo sem dar as caras em Nova York, né? Porque a gente vai ter aqui, logo no começo, a gente vai ter um recordatário aqui, ó. Esse recordatário aqui, que ele vai mostrar tudo o que aconteceu com o Homem-Aranha, as coisas que aconteceram dentro da revista do Homem-Aranha, pra chegar a esse cenário aqui. Então o que você precisa saber são coisas simples. Primeiro, que há muito tempo atrás, um vilão chamado Chacal, que é o Miles Warren, o professor de bioquímica do Peter, clona o Peter e a Gwen Stacy, porque esse cara gostava muito da Gwen Stacy e não perdoou, e acha que o Homem-Aranha, né? Que o Peter foi culpado pela morte da Gwen Stacy e não perdoou o cara. Então ele faz esse clone de ambos pra poder infernizar a vida do Peter Parker. E com isso nasce o clone chamado Ben Reilly, né? Só que até o momento ainda não tem esse nome Ben Reilly. Então primeiro ele acha que é o Peter e tal, ele recebe todas as memórias do Peter e tal. E aí a gente vai ver isso mais a fundo conforme vai se desenrolando o primeiro e o segundo volume. E depois dessa clonagem, que foi há muito tempo, você pode ver ela, a original dela, na edição definitiva do Spider-Man, né? Do Homem-Aranha, edição definitiva número 10, se eu não me engano. Vai ter lá a história da clonagem lá do Peter Parker e da Gwen Stacy. Vai conseguir entender direitinho. Beleza? E aí com o passar do tempo, antes de chegar na sala do clone, teve um outro evento aí que ajudou a bagunçar ainda mais a vida do Peter, que é a parte em que o camaleão e o duende verde, duende verde até então aqui é o Harry Osborn, eles se juntam pra tentar destruir mesmo o Peter Parker e eles criam réplicas dos pais, não é clonagem, eles fazem tipo um ciborgue, uma parada assim, dos pais do Peter. E o Peter ficou felizão de ter os pais dele de volta e tudo mais, só que ele ficou bem arrasado, bem destruído psicologicamente e tal, bem abalado com tudo isso, porque ele descobriu que tudo era uma farsa do camaleão com o duende verde e tal, e fez com que o Peter Parker rompesse com o próprio Peter Parker. Então aqui meio que é o Peter contra o Peter, né? Ele pega, colapsa mesmo, a cabeça dele colapsa e ele quer meio que enterrar psicologicamente o Peter Parker e quer ser somente o Homem-Aranha, galera, somente o Homem-Aranha. E ele fica tão assim, diferente do que ele é, que ele começa a fazer as coisas de forma truculenta, sabe? E aí ele vai e não mede esforços ali, não mede a força dele e acaba que depois ele meio que se arrepende do que ele fez, então ele tá bem zoado da cabeça e com isso, não só ele tá zoado, mas todas as pessoas ao redor do Peter também sofreram com tudo isso, né? Com a volta do Spark e tudo mais, principalmente a Tia May, que ficou muito abalada devido aos Spark terem voltado, depois descobriu que era tudo uma armação e tudo mais, e a Mary Jane e a Tia May e o Peter estão meio brigados entre si. Também tem tudo isso, toda essa avalanche de acontecimentos, de emoções, de desencontros, estão desestruturando ali a vida do Peter Parker, da Tia May e tudo mais. E a Tia May tem meio que uma fuga ali, uma espécie de refúgio, uma ligação de um estranho que fica falando com ela e pegou uma amizade com ela. Esse estranho a gente vai logo saber que é o Ben Reilly, que é o clone. E quando ele sabe que a Tia May tá internada, ele volta pra Nova York e aí, em Nova York, ele reencontra o Peter e tudo mais e aí acaba tendo um confronto entre eles. Inclusive aqui, nesse primeiro volume, o vilão que tem aqui é esse daqui, que tá aqui, que é o Judas Traveller, que ele vai atuar como, sei lá, uma espécie de, ele atua, né, ele é uma espécie de psicólogo, filósofo que tá há muito tempo da vida dele tentando entender a natureza humana, né, principalmente a tendência da natureza humana para o mal, né, então ele quer entender isso. Então, nesse Instituto Ravencroft, que é dirigido pela doutora Kafka, é lá, né, tipo assim, é um instituto pra reabilitar esses vilões insanos, né, pra viver em sociedade, pra eles não darem de vida e por aí vai. Sendo que nesse Instituto Ravencroft tem um personagem lá, tem um certo psicopata lá, que é o Cleitus Cassidy, que é nada mais nada menos que o Carnificina, que aí a gente vê um meio que um dossiê ali, uns portfólios, arquivos da doutora Ashley Kafka, tá? Então, assim, lá nesse Instituto a gente pode ter, a gente pode elencar aqui alguns como o Ratos, o Carnificina e o Camaleão estão lá. O Camaleão tá meio catatônico ali, uma crise de identidade que ele já mudou de rosto várias e várias vezes, então ele não tá meio que sabendo quem é ele, então ele tá meio que num estado meio, bem deplorável ali. E claro que o Carnificina, né, o Cassidy lá, o Cleitus Cassidy, a gente sabe que ele é totalmente pirado e meio que um psicopata, a gente sabe que não tem cura, então ele tá lá. E o Judestro Everett vai meio que tomar aquele Instituto Ravencroft de refém, pra poder estudar melhor, mexer na cabeça de todo mundo ali, pra tentar entender de onde vem o mal, né, de onde que, por que que a natureza humana tem uma tendência muito forte pro mal e tudo mais. E com isso ele percebe que tá todo mundo, que todos os vilões que estão ali, são obcecados pelo Homem-Aranha. E aí ele vai fazer tipo uma aprovação com o próprio Homem-Aranha original, o Peter Parker, e também com o Ben Reilly, né, que é o clone do Peter Parker. Então eles vão acabar meio que tendo que unir forças pra tentar derrotar esse vilão aqui. E aqui é interessante, porque aqui nesse primeiro volume a gente vai entender por que que o clone se chama Ben Reilly, tá? E aqui a gente vai ter essa preparação de terreno, e vai ter esse vilão que mexe ainda mais com a mente do Peter, que já tá colapsada, e por aí vai. Então, mas é bem legal aqui, é bem dinâmico esse primeiro volume aqui. E aí a gente, os desdobramentos, né, as consequências que estão aqui, eles vão estar no volume 3, acredito eu. Porque eu vi a galera falando, a galera comentando, que no volume 3 vai se focar mais no Peter. Então provavelmente tudo que aconteceu aqui no Ravencroft e tudo mais, vai ser melhor abordado, todas as consequências no volume 3 da saga do clone, tá? Por que que eu tô dizendo isso? Porque no volume 2, a gente não tem falando nada do que aconteceu no Ravencroft. Então os desdobramentos do Ravencroft não vão estar aqui. Aqui a gente vai ver realmente a origem do Aran Escarlate. Então, como que o Ben Reilly passou a se tornar o Aran Escarlate, né? A gente sabe, né, e aqui a gente vê também, não só o Peter meio abalado psicologicamente, mas também o próprio clone. Por quê? Porque o Ben Reilly, né, se eu falei Reilly, me desculpem, é Ben Reilly. O Ben Reilly, né, que é o clone, ele sabe que as memórias, que as memórias, não são dele, são do Peter. Ele tem consciência disso, né? Porque a gente vai ver aqui, isso também, um pouquinho disso aqui. Ele sabe que as memórias não são dele, são de outra pessoa. Só que elas foram colocadas, implantadas de tal maneira, que por mais que não sejam dele, ele tem essa consciência, essas memórias provocam reações fisiológicas nele. Tipo, provocam emoções, provocam pesar, dor, alegria, tudo isso. Então, assim, ele quer, ao mesmo tempo que ele quer ter uma vida só dele, ele também quer que aquelas coisas, todas aquelas memórias se tornem verdadeiras, saca? Então, tipo assim, aqui, voltando ao número um, vai ter um dilemazinho do clone sobre esse lance, né, que se o Peter deixar de existir, ele pode tomar o lugar do Peter, da vida dele, né? Ele quer tomar, ele quer, o Ben Reilly, ele tá muito mais focado em querer ser o Peter do que um Homem-Aranha, né? Aqui, né? Aí a gente vai pra cá. Aqui, a gente, se você não leu, não pegou o Homem-Aranha, edição definitiva, e não quer pegar, ou ainda tá, vai chegar ainda no volume 10, não tem problema. Aqui, nas primeiras páginas aqui, vamos ter uma minissériezinha, chamada, que teve na teia do Homem-Aranha, né, na teia do Aranha, do Homem-Aranha, que é esse Fantastic Flip Book, que é em quatro partes aqui, que vai recontar aquela história que está lá na edição definitiva, volume 10, do Homem-Aranha, que a Panini tá lançando, né? Deve estar no volume 14, sei lá. Então, aqui você vai, nesse volume 2 aqui, você vai ter essa história sendo recontada pra você. Então, é muito mais, tipo, rapidinho você entende como que as memórias do Peter foram plantadas no Ben, como que ele foi gerado, e todo esse panorama ali. Então, tu vai ficar conectado com a parada, vai entender, vai compreender, né? Porque, por mais que tenha aquele recordatório, quando você lê a parada, parece que você fica mais íntimo da história toda, né? E é isso. E aqui, a gente vai ver, realmente, aqui a gente vai ver como que o clone foi criado, e aqui como que o clone aceitou a tão clichê jornada do herói, né? Aceitou o chamado pro heroísmo, pra aventura, né? E aí, aceitou a jornada do herói e vai se tornar aqui um herói que é o Aranha Escarlate. E, assim, essa edição aqui, principalmente, ela é muito dinâmica. Ela tem aqui, ó, tem as partes aqui do Chacal, dos homens, do Ben Reilly e do Peter Parker se enfrentando aqui. Nós temos... aqui tem muita cena de ação, galera. É bom pra caramba aqui. Deixa eu pegar umas cenas aqui de ação que são memoráveis aqui, né? Tipo, o Homem-Aranha aqui lutando contra o Venom e tal. E é isso. O grande lance aqui, essa história aqui toda, o Ben Reilly vai enfrentar o Venom. Só que é um Venom um pouco diferente. Não que seja um Venom alternativo, mas o Venom aqui, ele tá mudado. Porque o Ben Reilly, ele ficou muito tempo sem ir pra Nova York. Então, as coisas que aconteceram aqui, ele não tem consciência do que tá acontecendo. E o Ed Brock barra Venom, ele mudou. Ele não quer mais ser o vilão, ele quer ser uma espécie de herói. E fez meio que um acordo com o Homem-Aranha ali, que o Homem-Aranha não se mete nos assuntos dele. E, em contrapartida, o Venom não faz nada de vilanesco. Ele vai salvar a cidade também e tal. Só que as pessoas ainda têm aquela ideia de que o Venom é vilão. Então, por mais que ele esteja tentando salvar alguém, mas só que ele salva do jeito dele, meio truculento, brutal, as pessoas acham que ele tá sendo vilão ainda. Eles ficam com medo, a polícia vai em cima e tudo mais. E o Ben Reilly, que tava ali meio que naquele dilema, se volta pro exílio, se volta pra onde ele tava, esquece essa vida de Nova York, ou se ele fica em Nova York, mas sabendo que em Nova York ele não vai ter como fugir desse chamado pra aventura, de ser um Homem-Aranha, meio que um Homem-Aranha diferente. E ali, pelas tantas, ele vai lembrar das palavras do tio Ben, e meio que vai aceitar esse chamado pra aventura, meio que por enquanto. E com essa aceitação, ele vê que o Venom tá fazendo alguma coisa na cidade, criando o caos na cidade. E ele vai lá tentar combater o Venom. E o Venom depois descobre que ele é uma imitação do Homem-Aranha, e tal, e é bem legal ali. Tipo assim, a briga entre eles é bem legal, divertida, chega até a ser engraçada, muitas das vezes. E aqui, deixa eu mostrar aqui mais algumas cenas, né? Então assim, ele tá meio destreinado, ele vai tomar uma surra inicialmente do Venom aqui. É bem legal esse quadrinho, porque ele é bem dinâmico, tem muita cena de ação, tem diálogos legais, e tem muita cena de ação. E a gente vai ter um personagem aqui, mais uma cena de ação aqui. Aí, essa simbionte aqui, é uma outra simbionte que foi criada a partir do Venom, por uma fundação chamada de Fundação Vida, que era, que tava estudando o simbionte do Venom, pra poder criar simbiontes, pra poder destruir o Venom, né? E ela tava aqui, tipo, atrás do Venom, pra ver se o Venom conseguia ajudar ela a controlar melhor o simbionte e tal, ou o outro lá. Não sei se é pra o simbionte controlar a pessoa, ou se era pra pessoa controlar o simbionte. Mas eles estavam querendo ir lá atrás. Então começa uma briga generalizada entre esses três personagens ali, em Nova York. E, um personagem... Essa cena aqui, essa cena aqui, ela é posterior à cena que o Ben Reilly tá vestindo o uniforme do Homem-Aranha, né? do Homem-Aranha não, do Aranha Escarlate. E aí depois vem aqui, ó. Essa cena aqui. Essa daqui, então, esse frame aqui, essa cena, essa imagem aqui, ela tá na minha cabeça, assim, desde quando eu era moleque. Desde quando eu era moleque e lia os formatinhos da Abril, galera. Porque, caraca, essa daqui é icônica. Essa daqui, e essas cenas aqui do Ben Reilly andando aí, pulando de prédio em prédio aqui nos prédios de Nova York. Também ali, isso aqui também é muito memorável pra mim. E a gente vai conhecer um personagem aqui do Clarim Diário chamado Ken Ellis. Que é esse repórter aqui de vermelho que tá falando com o Aranha Escarlate. Por quê? Porque ele é importante. Por quê? Porque é ele que vai dar o nome do herói lá, do Aranha Escarlate. Ele que vai nomear o herói do Ben Reilly, né? O uniforme do Ben Reilly com o Aranha Escarlate. Por quê? Porque o Aranha Escarlate, né? O Ben Reilly vai até esse repórter porque ele descobriu que, de alguma forma, esse repórter sabe rastrear o Venom. Porque a maioria das matérias que o Ken Ellis faz é sobre o Venom. E ele vai atrás desse cara que trabalha no Clarim Diário. E pra tentar, não, preciso saber onde tá o Venom. Me fala que você sabe onde é que tá. Aí esse Ken Ellis vê uma oportunidade, né? Malandro, né? Rato. Ele é repórter rato. O que ele faz? Ele fala assim, beleza, eu te digo onde ele tá, mas eu quero uma entrevista exclusiva com você e com o Venom assim que você der cabo dele. Aí o... o Ben Reilly fica naquele dito pelo não dito, mas eles vão, ele diz lá, ele consegue achar o Venom e tal. E aí, conforme ele vai estar preparando a matéria, né? Ele começa, aí ele pensa no nome. Aí ele, o Aranha, o Aranha Escarlate. Ele é, tem impacto esse nome. E pronto. Aí ele já, pô, já sei o nome do herói que eu vou colocar aqui na minha matéria. Esse novo Homem-Aranha que apareceu aqui em Nova York vai ser o Aranha Escarlate. E por fim aqui, pra gente terminar esse reviewzinho aqui, aparece um outro personagem que é esse personagem aqui que é o Kane. E eu não lembro de nada do Kane, não sei quais os poderes dele e tal, só que eu lembro desse visual dele. Esse visual aqui, que parece até um pouco, faz lembrar um pouco o visual do Darkness, do The Darkness. mas assim, eu acho que essas edições aqui valem muito a pena pra você que quer, assim, conhecer e saber se isso aqui vale ou não a pena. Porque 44,90, duas edições pro 44,90. Não é cada uma, não. As duas juntas estão saindo 44,90. Tanto nas bancas, lojas especializadas e também no site da editora Panini, tá? Eu queria ter trazido já nesse review que demorou por conta da Panini, esperei a Panini trazer, me reenviar esses materiais aqui pra eu poder já agradecer a Panini e tudo mais. E eu tentei pegar o número 3, mas ainda não tem aqui nas bancas e comic shop. O único lugar que tem é aqui no Rio de Janeiro, aqui é na Panini Point. E eu vou ver se eu vou lá no final de semana, algum outro dia lá pra trazer pra vocês a saga do Clone Volume 3. Eu queria fazer tudo junto, mas não deu. Infelizmente. Mas é assim, a vida é disso, né? Então, assim, vale a pena comprar essas edições aqui? Eu acho que vale. Se você é fã do Homem-Aranha, vale a pena conhecer essa saga, que é uma das sagas memoráveis. Ela é importante porque traz meio que pro Aranha-verso, vamos dizer assim, o Aranha-Escarlate. Você vai ver a origem do Aranha-Escarlate, real, né? A origem real do Aranha-Escarlate. E, assim, o começo também é muito bom. Eu li isso aqui tava me divertindo horrores. Claro que eu também tava me divertindo por conta do meu sentimento nostálgico que eu tinha, que eu tive, né? Tipo, lendo, pelo menos vendo as imagens. Como eu não me lembrava nada da história, relendo, eu não me vejo nenhuma memória dos diálogos ou da história. mas as cenas, muitas cenas aqui me fizeram ter aquele apelo nostálgico, tá? Então é isso, galera. Eu acho que vale muito a pena. Eu acho que é interessante, é divertida. E pega, porque vai, agora vai ficar um pouquinho mais cara, né? A edição, ela fica mais cara aqui a partir da número 3, eu acho, né? Deixa eu ver aqui o que aqui fala. É, a partir da número 3 fica R$44,90 cada volume. Então fica um pouquinho mais cara, mas assim, eu ainda acho que vale a pena. Beleza, galera? Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí desse review que eu fiz aqui meio que geralzão, assim, pra não dar muito spoiler, da saga do Homem-Aranha, do clone, né? A saga do clone do Homem-Aranha, né? Eu não tô colecionando a saga do Homem-Aranha, mas tô colecionando a saga do clone. Então você tem duas sagas do Homem-Aranha pra você colecionar, né? Que uma não depende da outra. E é isso. Conta aqui pra mim nos comentários o que que você tá achando da saga do clone. Se você já pegou, se ainda não, se na sua cidade só também tá achando na Panini Point ou se na sua cidade ainda nem chegou a Panini Point, se tem nas bancas, né? Eu não sei como é que tá essa logística aí da Panini. Conta aqui nos comentários toda a sua experiência sobre a saga do clone. O que que você tá achando? O que que você achou? Você vai pegar, se não vai? Deixa tudo aqui nos comentários, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, literários. Fui!